Eu e a viola Deixar ela eu não deixo, ela pra mim não tem preço, é tesouro, é paixão Minha vida, meu sustento, me inspira todo momento, na paz e na solidão Um pro outro, fogos feitos, nos meus braços, no meu peito, onde quer que eu esteja Carne e unha junto na mesma emoção, alegria nos versos de uma canção, eu sou caipira Ela é sertaneja Eu e a viola A viola e eu, é isso que dá Eu e ela viramos tempero Viola sem violeira, matuto sem o sertão Eu e a viola A viola e eu, é isso que dá Se o arrasta pede primeira A viola a noite inteira Chora no meu coração Deixar ela eu não deixo, ela pra mim não tem preço, é tesouro, é paixão Minha vida, meu sustento, me inspira todo momento, na paz e na solidão Um pro outro, fogos feitos, nos meus braços, no meu peito, onde quer que eu esteja Carne e unha junto na mesma emoção, na alegria nos versos de uma canção, eu sou caipira Ela é sertaneja